Sobre todos os que um dia foram da terra para a cidade à procura de melhor sorte. João Monge assina todas as letras e João Gil compôs as músicas. O João Monge é lentejano e resolveu escrever a história da vinda de toda aquela gente dos anos 60 para Almada para fixar. E depois convidou-nos um por um, se quiserem, para fazer o disco e para tocarmos as músicas. E assim nasceu o Rio Grande. Para dar voz a este projeto só podiam ser estes cinco nomes. É verdade. Somos estes cinco porque não podíamos ser outros. Porque o João Gil achou que éramos nós e depois nós achámos entre todos que estávamos muito bem. Portanto, isto não é por acaso. Está tudo ligado, mas não é por acaso. Isto é tal coisa. Já está feito. Somos os cinco. E somos os cinco. Calhou, não é? Podia ter sido o António Manoel Ribeiro, o Marco Paulo, mas não foi. Fomos nós porque o João Gil assim entendeu. Eu acho que o que nós temos de comum, nós os cinco, é que sabemos o que queremos. Eu hoje não estou nada modesto. Não, nós somos os maiores. Mas juro que sabemos o que queremos. Cinco músicos que podem ou não voltar a reunir-se. Todos os projetos têm princípio, meio e fim. É provável que Rio Grande 2 ou Tarzan descobriu um filho ou Rocky 4. Não, é provável que não. Suponho que não. Vai durar agora durante 20 anos. Eu suponho que sim. Eventualmente. Que há outro Rio Grande 2. Eu gostava de... Eu, sinceramente, este disco soube-me a pouco. Me gosto imenso dele. Gostei imenso de participar neste disco. Ah, e se fazer coisas juntos é muito provável que sim porque descobrimos que... Agora, Rio Grande 2 não. Talvez outra coisa. Para já o resultado é Rio Grande. Um projeto que reúne 10 canções e em que o espírito é o de cumplicidade entre os músicos. Passa-me meia hora ao espelho e mostra-me o que és capaz. Hoje é dia de passeio e enquanto eu me barbeiro, passa o peito de um rapaz. A cidade é tão bonita, quando vamos de visita. À saída da portagem e mais tarde pela lirinha.